Hora de Diversa Mais do BG, Grazi Guimarães, tudo bem? Boa tarde, Polito, e excelente tarde pra você aí de casa, ligadinho no Balanço Geral. Que saudade que eu estava de trazer as novidades do universo feminino para vocês. Nessa semana, a Diversa Mais te explica o que é o movimento Me Too, que entre tantos outros revelou os supostos abusos cometidos pelo ex-ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida. A gente também te ensina técnicas pra abaixar a ansiedade e a relação entre sexo e uma vida longa para as mulheres. Vem comigo! O Me Too é um movimento que nasceu em 2017, invadiu as redes sociais em meio às denúncias de assédio da atriz Alicia Milano contra o produtor de Hollywood, Raven Winstern. Na época, milhares de pessoas compartilharam a tag Me Too, eu também, na tradução do inglês, contando os episódios de assédio em que viveram. Agora, em setembro, o Me Too Brasil denunciou supostos casos de abuso envolvendo o ex-ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida. Entre as supostas vítimas está a também-ministra, Aniele Franco. Mais de 18 milhões de brasileiros convivem com a ansiedade, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Entretanto, algumas técnicas podem te ajudar a diminuir a ansiedade e viver melhor. Entre os hábitos está a prática regular de atividade física, como as caminhadas, por exemplo. Respirar de forma consciente e tirar um tempo para pensar produtivamente. Quanto menos sexo a mulher fizer, maiores as chances de uma morte precoce. É o que revelou um recente estudo científico. Em ndmais.com.br barra adversa, você fica por dentro de tudo o que envolve o universo feminino. Acesse, eu te espero lá. Estes são os destaques da Adversa Mais, pessoal. Na semana que vem, eu estou de volta. Um beijo!